Olá, tudo bem com vocês? Se o costume das marcas é aumentar os preços no início de ano, a Nissan resolveu fazer diferente. A montadora deu início a uma campanha promocional que abrange praticamente toda a sua gama de veículos no mercado brasileiro. A exceção é o elétrico Leaf, que não faz parte das ofertas. A campanha está sendo realizada através do Outlet Nissan, o site oficial de ofertas da marca, que centraliza condições especiais disponibilizadas diretamente pelos concessionários. As ofertas podem variar de acordo com a localidade e nem todas as condições aparecerão a todos que entrarem no site. As negociações são realizadas diretamente com as concessionárias, de modo individual, o que pode resultar em variações nos descontos. O Outlet Nissan iniciou no dia 15 de janeiro e vai até 6 de fevereiro e engloba um total de 2.000 unidades de todos os veículos envolvidos, a maioria com o ano modelo 2023-2024. Se estiver na cidade de São Paulo, vale a pena conferir os preços da Nissan Frontier. Uma unidade versão Ataque 23-24, na cor preta, pode ser comprada com desconto de R$ 53.100, saindo por R$ 215.350 em comparação com seu preço tabelado de R$ 268.450. Lembrando que essa variante tem motor 2.3 biturbo diesel de 190 cv e 45,9 kg frossa metro e transmissão automática de 6 marchas. Com o mesmo conjunto mecânico da Ataque, a versão Platinum 23-24 pode ser encontrada por R$ 272.990, uma redução de R$ 48.960. Pelo mesmo valor, é possível comprar uma Frontier Pro 4X, a mais robusta e aventureira da linha. Para essa versão, também equipada com motor 2.3 e câmbio automático, o desconto chega a R$ 51.160, sobre os R$ 324.150 pedidos na tabela. Também há promoções para o Nissan Kicks. O maior desconto encontrado foi de R$ 19.200, válido para uma unidade Exclusive 22-23 Compactec, que acrescenta equipamentos de segurança como monitor de ponto cego, assistente de frenagem, alerta de tráfego cruzado, entre outros. Nessa condição especial, o SUV, equipado com motor 1.6 flex de 110 cv e 15,2 kg frossa metro e câmbio CVT, sai por R$ 131.590, enquanto seu preço oficial de tabela é de R$ 150.790. No site, também é possível encontrar descontos entre R$ 9.000 e R$ 12.000 para outras configurações. Já o sedã de entrada da Nissan, o Versa, apresenta descontos consideráveis em São Paulo, com algumas configurações sendo oferecidas com até R$ 15.000 de redução. Por exemplo, a versão 1.6 Exclusive CVT, com a mesma motorização do Kicks, pode ser adquirida por R$ 116.990. Seu preço de tabela é de R$ 131.590. Já o lançamento mais recente da marca no mercado nacional, o Sentra, também integra a promoção. A versão Exclusive 2.0 CVT, de 151 cv e 20 kg frossa metro, pode ser encontrada com um bom desconto de R$ 27.700 sobre os R$ 175.390 de tabela, saindo por R$ 147.690. Mas também é possível encontrar outras configurações com descontos que variam entre os R$ 20.000 e R$ 26.000. Vale lembrar mais uma vez que todos os preços citados aqui são referentes à região de São Paulo, capital. Para saber os descontos de outras regiões, basta acessar o site do Outlet Nissan e conferir as condições válidas para a sua cidade. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!